Olá, estamos aqui novamente demonstrando novos produtos que a Zanirac procura trazer sempre para vocês e também contando com a presença de vocês aqui na loja. Legenda por Sônia Ruberti 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 Instituto de Beleza que foi mostrado esse espelho ele aumenta e diminui por que Instituto de Beleza? eu só vou fazer uma maquiagem no cliente e vai ficar o cliente assistido então esse produto também está à disposição para nós com um custo bem baixo aqui na Zanirac o bastão, bastão de LED, muito importante também como vocês viram, o bastão de LED que nós demonstramos para vocês tonalidades de cores, tonalidades de cor que nem o ring light também você troca a cor, esquenta ou esfria esse bastão é muito importante às vezes a pessoa está fazendo uma gravação e falta luz ou sombra então ele compensa com o bastão esse é um aparelhinho que também está à disposição de vocês aqui na loja que vocês não conheciam aquele outro iluminador que eu mostrei a vocês também é muito importante iluminador, vocês viram ligado usa a bateria tonalidade de cor também troca isto é um produto especial que está aqui à disposição de vocês na loja senhores a presença de vocês aqui na loja é muito importante para nós e com que vocês também consigam ver as novidades que nós temos aqui todo esse material está à disposição de vocês na loja eu quero agradecer mais uma vez e assim que chegar mais novidade procuro assistir os nossos vídeos que vocês vão ter sempre uma novidade para vocês muito obrigado e aí 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 e aí